Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar no texto que se encontra em João, capítulo de número 5. Iremos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em Hebreu Betesda, o qual tinha cinco alpendres. Neste, jazia grande quantidade de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o próximo que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, Quer ele ficar sã? O enfermo respondeu-lhes, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele era o dia de sábado. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco sobre o paralítico de Bethesda. Que é um fato que nos chama a atenção. E desse nós iremos extrair ensinos maravilhosos. Primeiro, é um fato curioso. O Senhor Jesus Cristo, ele ia para uma festa. Mas, priorizou, ia ao tanque de Bethesda. E, por sinal, este nome, Bethesda, é uma transliteração grega do aramaico Bet-Azda, que significa Casa de Misericórdia. Muito embora haja algumas controvérsias a respeito deste nome, o historiador Flávio José e Eusébio de Cesareia, cujos escritos foram posterior à narrativa de João, Mas, também, há outros escritos anteriores que chamam o poço ou tanque de Bethesda, que significa Casa de Oleiro ou Casa de Oliveira, mais ou menos assim a tradução. Possivelmente, o termo Bethesda, ou Casa de Misericórdia, aconteceu após este episódio, quando ficou chamado de Casa de Misericórdia, devido à manifestação da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, conjectura minha. Nos chamam também a atenção alguns dados importantes. Primeiro, o tanque tinha cinco alpendres, ou seja, cinco entradas. Observe este número, cinco. Faz lembrar o quê? Os cinco primeiros livros de Moisés, chamado de Pentateuco. Eu gosto de repetir isso. Não é coincidência. Não existe coincidência na Bíblia. Isso faz lembrar, também, as cinco pedras que Davi pegou no riacho para lutar contra o gigante Golias. Número cinco. Isso é interessante. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta desde o Velho Testamento. O Pentateuco fala de Jesus Cristo. Aquele episódio de Davi contra Golias fala de Jesus Cristo. O vencedor, aquele que nos dá a vitória, aquele que peleja por nós, o tanque, não era por coincidência, estava perto da porta das ovelhas em Jerusalém. Ovelhas. Observe isso. Isso são fatos importantes. Agora, um outro fato, também, muito lindo, muito sério, é que Jesus, ao entrar no tanque, diz a narrativa que ele viu uma grande quantidade de mancos, coxos, paralíticos, esperando a movimentação das águas, suagir das águas. Já sabemos para quem isso apontava. o Senhor Jesus dirige-se àquele paralítico e lhe faz uma pergunta, queres-ficação? observa que Jesus queria curar, mas ele precisava de uma manifestação, de uma declaração daquele homem. e o homem não respondeu a pergunta. Observem, eu deixo direitinho. Ele não respondeu, ele não confirmou o que queria. Ele reservou o momento para manifestar a sua desesperança, para manifestar o seu sofrimento, para externar a sua lamúria, mas ele não manifestou de imediato um desejo de ser curado. Sabe por que isso? Tem gente que se acostuma com o seu estado de miserabilidade. O ser humano, ele é pragmático, ele tem uma tendência de se acostumar com esses fatos. quando Jesus quer mudar a história, quer mudar a nossa vida, quer mudar a situação, e às vezes as pessoas estão tão acomodadas que não buscam esta mudança. Queres ser curado? Queres ficar são? O paralítico simplesmente fez uma colocação. Não tenho ninguém, como está em algumas versões, no texto aqui, não tenho homem algum que me coloque no tanque. Uma coisa interessante, isso também retrata a solidão humana. Aquele homem estava sozinho no meio da multidão. Parece um contrassenso. Isso retrata a vida atual, o momento atual. Multidões e multidões caminham lado a lado, sem trocar um sorriso, sem trocar um gesto. São multidões anônimas que não interagem. A população do mundo hoje está em cerca de sete bilhões de seres. Nas grandes metrópoles, as multidões se apertam, mas nunca o homem esteve tão só. Fala-se hoje em distanciamento social, mas o distanciamento já existe que há muito tempo os homens estão distanciados, ninguém se importa com ninguém, ninguém, ninguém ajuda ninguém, é o individualismo que campeia o ser humano. Essa expressão do paralítico não tenho ninguém, ela repercute até hoje, atravessou os séculos, não tenho ninguém que me dê a mão, não tenho ninguém que me dê assistência, não tem ninguém que me ajude, porque o ser humano é muito individualista, muito egoísta, mas quando Jesus chega, ele muda a história, ele muda os fatos. Jesus Cristo, ele foi em busca deste homem, se nós lemos mais embaixo, após Jesus ter curado este homem num sábado, é bom frisar também isso, mandou que ele tomasse a sua cama e fosse embora, ele foi curado, mas foi Jesus no ato soberano que curou aquele paralítico. Existia tanta gente naquele tanque, tantas pessoas deficientes, mas ele escolheu somente um. Medita também nisso. Agora, um outro fato interessante é que aquele homem, ele nem sequer conhecia Jesus, ele não sabia o nome de Jesus. Quando ele foi interrogado, quando ele foi indagado, ele apenas disse o homem que me curou, a pessoa que me curou, está no texto seguinte, ele não conhecia Jesus, ele não sabia o nome de Jesus, ele não manifestou desejo para ser curado, ele apenas dedicou o tempo para se lastimar, mas mesmo assim, Jesus curou. Ele não procurou Jesus, foi Jesus quem procurou, veja que isso também retrata a nossa realidade, nós temos o hábito de dizer, eu encontrei Jesus, já falei muito isso, mas na realidade, foi Jesus quem me encontrou, Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu, é Jesus quem nos procura, é Jesus quem nos busca, é Jesus quem nos resgata, é Jesus quem nos restaura, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida conforme está lá em Efésios, então, amados irmãos, meditem um pouco nesse texto Cristo e veja a sua posição em Cristo e veja quem você era, Jesus Cristo está em busca dos seus eleitos, dos seus escolhidos e através da sua atitude, do seu ato soberano, ele nos acolhe em seus braços, estando nós ainda sem pérgama, sem braços espirituais, sem entendimento, mas ele nos dá vida e diz toma tua cama e anda, caminha, essa mensagem continua ecoando através dos séculos, levanta-te, você quer ser curado da sua amargura, da sua tristeza, do seu sofrimento, do seu indiferentismo, está conformado com o seu estado deplorável? Jesus Cristo ele quer dar um basta nisso e continua perguntando queres ser curado das suas mágoas internas, da sua dor interior, das feridas da alma, levanta-te, aquele que agita a água, aquele que se faz presente nos momentos mais difíceis, está agindo nesses últimos dias em prol dos seus eleitos. Que Deus os abençoe e que tenhamos um dia repleto de bênção, de felicidade. Amém?